No vídeo de hoje, né, a gente vai experimentar duas novidades de mercado Dessa vez são novidades novas, cara Olha que do meu susto Então, gente, a primeira novidade aqui é esse wafer aqui de melancia A gente chama de Mirabel, né? Ele é verde e tem um recheiozinho aqui rosa, né? Como tá na embalagem É, ele parece assim, diferentão, acho que eu... sei lá Então eu procurei esse wafer aqui, né, em vários mercados E eu finalmente encontrei aqui pra trazer o review pra vocês A maneira foi a cara dela, tipo, quando viu o biscoito Eu faltei dar um pulo lá Olha, veio um susto, a gente tava andando do nada e ela foi assim Achei o biscoito! Ela achou o biscoito, mano, é verdade Aqui agora eu queria uma curiosidade, cara Tipo assim, como que você chama esse tipo de biscoito aí na sua cidade? Sei lá, na sua região Porque, tipo assim, o nome, né, seria wafer Só que, cara, a gente chama de Mirabel, tá vendo? Aqui é Mirabel Você chega pra qualquer pessoa aqui e fala assim Ah, esse biscoito aqui é o Mirabel, porra É, comenta aí como é que é a nossa cidade Aqui é Mirabel, como é que você chama aí? Caraca! O cheiro! Caraca, velho! Bravo, bravo! Que cheiro! Nossa, que cheiro! Que você não imagina o cheiro que tá aqui Caraca, mané! É o cheiro daquele trident de melancia Na embalagem, né, ele fica bem, assim, eles dão bem esse destaque, né, pra... Ele verde com o recheiozão, né, rosado Como fosse a melancia mesmo, né? Só que aqui, tipo, não vai aparecer tanto porque as camadas não vão ser tão grandes assim Mas eu vou tentar abrir um E, gente, eu amei essa embalagem A embalagem é muito linda Caraca, isso aqui, gente, que bonito Ah, muito bonito É, bonito, cara Hum... Realmente Na primeira mordida Não... Você não sente nada? É, não sente nada Mas como você vai comendo, assim, tipo, em quantidade Aí o gosto vem E é gostoso o negócio, hein? É bem gostoso, né? Tem que morder de pedação mesmo Cheiro e gosto De melancia Agora Tem gosto do trident de melancia Tem gosto do trident de melancia Só que é mais leve, né? Claro que o chiclete é Um gosto mais forte Nossa, mas é muito bom É diferente Mas é muito bom É muito diferente Comer um biscoito Com esse gosto Até o que eu começo tudo Agora vamos pro próximo, né, Diego? Chega a gente comer, né? É uma barra de chocolate Da Hushers Merengue de morango, olha Ah, e uma observação, né? Que diz tanto aqui Quanto aqui No chocolate Diz que é edição limitada, cara Tá brincando comigo? Pera, não tô Sério? Isso não vai acabar, mano? Isso não pode acabar Caraca, é verdade Pelo amor de Deus Esse biscoito não pode acabar Que testreza Cara, o cheiro é muito forte de morango Nossa, eu amei Mas o cheiro É enjoativo Lembra um pouco aqueles batons O cheiro, né? Aqueles batonzinhos de morango Que tem um cheirinho muito bom Eu adoro o cheiro das coisas, cara Meu Deus Mas tem coisas Que é melhor cheirado Que provado Sim, entendi Você entendeu? Entendi Espero que você também tenha entendido Caraca Que agora é no meio Me ganhou no cheiro Vem uns pontinhos aqui, né? Vem Que ele é morango, né? Por dentro Agora vamos lá, né? Ver se isso aqui é bom A hora da verdade, né? É muito doce Primeira coisa Não tem gosto De chocolate branco Não tem, sabe? O gosto de chocolate branco padrão Não tem Com um pouquinho Com toque de morango Não Tem um outro gosto É diferente É mesmo É diferente Tem um gosto bem diferente mesmo Gosto de quê? Parecido Não sei, né? Parece por merengue Tu já comeu merengue de morango? Não É um pouco enjoativo Porque é muito doce Eu achei Bem enjoativo mesmo Mas É um sabor bem diferente Assim É gostoso O morango você consegue sentir também Bem leve Mas você sente Quer comprar um Um chocolate Pra você comer tipo de sobremesa E durar? Compre esse aqui É, compre esse aqui Vai durar a semana toda Vai durar Porque você só vai tipo Comer uma carreirinha E tu não vai querer Mais Tu vai comer uma carreirinha Vai guardar Eu comi aqueles dois Já tô de boa Eu também Eu pensei tipo assim Caraca, agora vem uma hora boa Vai fazer o vídeo Vou arrebentar Que é chocolate E não Eu tô de boa Vai ser a semana toda Vale a pena você comprar Esse Mirabel aí, né? O Eiffel Mirabel Porque eu amei esse biscoito Também, cara Poxa vida Muito gostoso mesmo O chocolate pode acabar O chocolate pode acabar Pode ser desolimitado de boa Pode acabar E testar o próximo sabor O chocolate não é ruim Entendeu? Só é enjoativo Não é ruim Não, não é ruim É gostoso Mas É Muito forte O cheiro é muito forte E o gosto é muito forte Então sou muito gostoso Dificilmente tu vai cobrir Tipo duas carreirinhas ali, sabe? É Muito dificilmente, mano Gente, comenta aí Se vocês já experimentaram Esse Wafers de melancia aí E também Essa barra de chocolate O que vocês acharam? Se vocês gostaram ou não A gente amou, né? Compraria de novo o chocolate? O chocolate não Nenhum O Mirabel ali Com certeza Eu compraria Muito É sempre muito importante, cara O feedback de vocês A gente gosta de saber o que vocês acharam Do conteúdo E se tiveram sugestões também Deixem no comentário aí Exatamente Então é isso A gente vai ficando por aqui Quem não for inscrito Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa aquele like E valeu!